Eu lembro que tava... Tem um vídeo meu que tava chorando muito, eu tava falando isso no ouvido dela. Eu, amiga, para pra chorar e ficar, tipo, ficar grata. Olha que coisa foda que tá acontecendo na tua vida, olha que momento incrível. Tipo assim, as pessoas... Porque antes de começar a farofa, depois de pegar pronta, a galera duvidou muito, as marcas não queriam entrar. É, eu vi você falando isso. As marcas estavam duvidando. Sabe quando a pessoa não acredita em você e na hora que depois vê, pronto, quer surfar no hype? Porque eu vi o tanto que a senhora aqui sofreu pra fazer captação, porque, gente, ela gastou horrores e as marcas todas duvidando. Ninguém queria botar a mão ali. Mas, amor, ela foi e fez. Eu não sei da onde. Porque essa daqui também ela fala da Alita, mas ela também é fuçada. E eu gosto muito do Nogicay. Ah, o quê? Fuçada. Ela, assim, ela desdobra, ela faz o que for. Ela faz um origami, amor. Mas ela vai conseguir. Mas ela fez. Sim, pois é. Em poucos dias ela conseguiu fazer. Amiga, um mês. Foi um mês, não é? Tipo isso, né? Um mês, 20 dias. Eu que liguei pra todos os cantores. Eu liguei pra todos os empresários de cantor. Todos. Todos. Eu que liguei. Teve cantor que fez pouco caso e depois tava lá na última hora querendo ir. Teve cantor que fez pouco caso e não tava querendo. É, amor. Vários, tipo assim, então tem uma agenda. Depois, do nada apareceu lá. Do nada apareceu uma agenda. Ai, gente, cancelaram. É. Olha só. Do nada aparecia. Do nada aparecia. É. Não foi o João Gomes, tá, gente? Porque o João Gomes realmente não tinha agenda. Ah, é porque o povo já... É, já tem que avisar. É, já tem que avisar pro povo não dizer assim. Ai. Vai subir. No Brasil tem 500 cantores. É, gente. Calma. Não foi. Ele realmente não tinha agenda. E o empresário dele foi super mara comigo. Tanto é que o empresário dele conseguiu o Felipe Amorim, né, pra mim. Que também... Não. Ele tinha uma coisa que tava meio que pra cancelar e não cancelar. Conseguiu o Felipe Amorim. Conseguiu o Felipe Amorim no literal e sem ser no literal. O que? O que? Rolou? Esse quebra-cabeça... Esse quebra-cabeça foi montado. Esse quebra-cabeça tá bem confuso. Amor, é só botada nas cachorras. É só botada nas cachorras, viu? E haja botada. Caralho, indiquei. Bem confuso. Esse quebra-cabeça tá bem confuso. Gente, aniversário era dela. Tem que aproveitar. Tem que se dar de presente várias coisas. Esse quebra-cabeça tá bem confuso. Quem começou ele vai ter que terminar. Quer mais água? É, não. Tá bom. Tá de boa aqui. GT? Foi botada nas cachorras, amor. Foi botada nas cachorras. Num nível de botada nas cachorras. Nas? Com quem você dividiu o quarto? Sozinha, gatona. Amor, você acha que eu ia arriscar de botar ela com alguém? Não tem como a bonequinha aqui. Eu queria...